Música Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador, a ti virá banho de luz, e faz em seu amor. Se buscares conhecendo, assim amá-lo às também, Mãe a feliz descontará, a ti no lar de além. Música A luz do que lhe prometeu, em teu viver, descontará, Música 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 Música